Você não sabe amar, meu bem, Não sabe o que é o amor. Nunca sofreu, nunca viveu, E quer saber mais que eu. O nosso amor parou aqui, E foi melhor assim. Eu esperava, você também, Que fosse esse o seu fim. O nosso amor não teve, querida, As coisas boas da vida. Foi bom pra nós, para você, E bem melhor pra mim. O nosso amor parou aqui, E foi melhor assim. E eu esperava, você também, Que fosse esse o seu fim. O nosso amor não teve, querida, As coisas boas da vida. Foi bom pra nós, para você, E bem melhor pra mim. O nosso amor parou aqui, E foi melhor assim. Eu esperava, você também, Que fosse esse o seu fim. Eu esperava, você também, Que fosse esse o fim. E aí